Música Coordeno junto com a professora Olga o projeto Vida do Nono Ano. A temática central desse projeto, Minas Gerais, uma viagem pela nossa história. O grande objetivo, na verdade, obviamente, é trabalhar questões que envolvem a história, a cultura, a própria questão do patrimônio histórico, né? Visando, desenvolvendo os alunos a importância da preservação desses nossos patrimônios. O nome Projeto Vida já nos traz para nós a grandeza daquilo que se pretende com eles, vida. Vida em dimensões muito diferentes, em abordagens diferentes, dependendo da série com que se trabalha. Eu vou falar particularmente do meu grande xodó, o nono ano, uma viagem pela história. E pela história não só de nós, brasileiros, mas de nós, seres humanos. Chama atenção nesse projeto que a cada ano que passa, ele se torna ainda mais rico. Discute, sim, as questões que envolvem o passado, procura despertar nos alunos a consciência, a própria preservação e a valorização do nosso próprio patrimônio. Mas também nós temos temas ali bem diversos. Dentro dos projetos, discutimos questões da atualidade, por exemplo. Trabalhando a questão da história da própria mineração, nós conseguimos chegar até a situação atual, a importância da mineração em termos econômicos, discutimos todos os impactos que envolvem a questão da mineração. Infelizmente, situações atuais, como por exemplo, o desastre de Mariana e o desastre de Brumadinho. E, para a nossa felicidade, esse projeto se torna cada vez mais interdisciplinar, cada vez mais atualizado. As atividades que nós desenvolvemos permitem colocar cada um de nós como protagonista no processo histórico. E ao rever o que outros seres humanos fizeram ao longo dessa história, aqui no nosso país, mais especificamente nas Minas Gerais, nos traz a noção dessa vida, dessa vida que constrói a história, que constrói a identidade. Eu sinto um orgulho muito profundo de poder trazer para esses meninos e meninas a poesia do século XVIII, o olhar do século XVIII para aquela sociedade que estava em processo de transformação. É muito bonito termos cidades históricas como Ouro Preto e poder lembrar um pouco de quem nós mesmos somos. E mesmo com a situação da pandemia, nós observamos um projeto sendo desenvolvido da melhor maneira possível e contando com uma participação muito efetiva dos alunos. Afinal de contas, eles são os protagonistas do nosso projeto. As minhas oficinas favoritas, sem dúvida nenhuma, passam por um resgate dessa sociedade que vivia ali, das pessoas reais, gente como a gente, que tinha seu cotidiano, que preparava pão de queijo, que escrevia poesia e olhava para o horizonte sonhando. É por isso que, para mim, o Projeto Vida, nono ano, é fundamental para cada um dos meus queridos meninos.